O ré da vida ou morto, tanto faz. Você, Bruna. Um outro aspecto que a comoção popular nos revela é que essa ideia abstrata de punição, você vai ficar preso, você vai fazer trabalho, que é típico do mundo moderno, ela não condiz com a sede de vingança popular. As pessoas que realmente sofrem um crime, se a gente volta aí na história, você percebe que a gente teve mil maneiras de penalizar e é característico da modernidade que essa penalidade seja ficar preso. Que é uma coisa abstrata, porque a liberdade é algo abstrato. A liberdade não é necessariamente você ir dali para cá. A liberdade é um estado de espírito. Você tem autores brilhantes que escreveram obras dentro da prisão e não dá para dizer que eles não estavam exercitando a liberdade naquele momento. Então essa abstração própria do direito penal moderno é algo que o povo mesmo, as pessoas que sofrem na pele o crime, os efeitos de um criminoso, de um psicopata, não engolem. E eu entendo que é por isso que muitas pessoas estão comemorando justamente o fato de o Lázaro ter sido alvejado, porque com o derramamento de sangue do bandido, elas conseguem se sentir vingadas. Então eu acho interessante a gente observar essa comoção para repensar se esse sistema abstrato de punição realmente é condizente com a sede de justiça que é próprio do ser humano e da natureza humana. Amanda Klein. Só para fechar, justiça não se faz com clamor popular. Justiça se faz com leis. Isso é um avanço civilizatório. É pedra fundamental do Estado democrático de direito. Se a gente for ficar atento ao linchamento popular, então a gente volta, a gente tem um retrocesso civilizatório e a gente volta para o Estado de barbárie. Então isso faz parte do avanço civilizatório. Um bandido tem que ser punido, um criminoso tem que ser punido de acordo com a lei. Não é CPF cancelado, não é jargão de milícia ou jargão de polícia quando fala em execução. Ele tem que ser punido de acordo com as leis. Se vocês acham, ou se outras pessoas acham que as leis são brandas, então mude-se a lei. Então enrijeça, endureça a legislação penal. Mas tem que ser feito de acordo com a lei. Qualquer coisa fora disso é barbárie e é retrocesso civilizatório. É muito engraçado que a própria essência da lei tem base na prática da justiça, na prática da moralidade, no fato de que os seres humanos têm plena capacidade de escolher entre o bem e o mal. O direito, como a gente tem de hoje, o próprio Estado de direito, ele é de fato algo abstrato, mas ele tem como referentes coisas muito concretas. E uma das coisas mais concretas próprias da natureza humana é a ideia de direito natural. Um dos direitos naturais, um dos direitos fundamentais é o de estar vivo. As pessoas têm todo o direito de proteger a própria vida. E é nesse sentido que eu percebo que a comoção popular ela revela o quanto que o direito natural é algo ainda profundamente impregnado na mentalidade do Ocidente por mais abstrato que tenha se tornado o sistema de penalização pelos diversos crimes. Evidentemente que linchamento popular não é algo que ocorre mais. Isso é uma coisa boa. Mas as pessoas, elas demonstram se sentir saciadas quando todo tipo de crime hediondo recebe em troca alguma expressão também hedionda para acabar com ele, tirar ele da nossa frente. Isso é algo que a gente interpreta da comoção popular. Eu não estou aqui defendendo, estou tentando compreender por que é que as pessoas ficaram tão comovidas e comemoraram tanto a morte. É justamente esse tipo de coisa que esse quadro nos faz pensar. Para fechar, Constantino. Para fechar, Paulo, exatamente isso. Olha só, se a gente quiser debater na Suíça ou em Nárnia sobre a maravilha do Estado Democrático de Direito, o Império da Lei, eu vou ser o primeiro a defender. Mas quem finge que isso existe no Brasil de hoje está virando as costas para a realidade. Nós temos um país com 60 mil homicídios, não é culpa só da legislação, mas a legislação está tomada por marginais, por bandidos. Vide a esquerda que defende esses marginais. Eu acabei de mencionar, defende tiranos, genocidas, e que defende sempre o lado do marginal. Então, nesse clima de anomia, as pessoas clamam por algum tipo de justiça, mesmo que paralela. Até porque a justiça oficial é isso aí que eu falei, soltura e elegibilidade do bandido mais famoso do país, que é o Lula. Então, falar em Estado de Direito nesse Brasil de hoje é quase um sonho de uma noite de verão ou uma grande brincadeira. Muito bem, Salsinho.